E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como entrar em uma equipe aqui no Brawl Star. Então, se algum amigo seu criou uma equipe e você quer entrar na equipe dele pra estar jogando junto com ele, é bem simples de estar entrando nessa equipe. Você vai entrar aqui no jogo galera e vai clicar aqui em criar equipe. Clicou aqui em criar equipe, vai ter esse painel aqui pra gente. E tem aqui, entrar na equipe logo de cara. E tem duas formas de estar entrando em uma equipe. Você pode digitar o código de equipe, que no caso o seu amigo vai ter que enviar o código de equipe da equipe dele. Você vai digitar aqui esse código e vai clicar em entrar. E aí pronto, você vai entrar na equipe dele. Ou também você pode escanear um QR Code. Então, quando o seu amigo criar equipe, vai ter um QR Code pra ele compartilhar. E se você estiver próximo dele, você pode escanear com o seu celular esse QR Code e estar entrando diretamente na equipe dele. Bem simples. E existem essas duas formas de estar entrando em uma equipe aqui no Brawl Star. Então galera, o vídeo de hoje foi basicamente esse. Bem simples, um tutorial rápido. E se você gostou, já se inscreve aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. Eu te aguardo no próximo e fui!